Fala galera, me chamo Douglas Oliveira, você está no canal de dicas aleatórias mais um trecho de vídeo aí, tá? Passando um avião aí da KLM, um Boeing 777-300. Esse avião aí passa próximo aí, tá? Ao incêndio que devastou uma empresa de plástico em Guarulhos. Olha o avião aí, que bonito, né? Um avião muito bonito. Um Boeing 777-300. KLM. Se perde no meio dessa fumaça, meu. Passou-se a noite, o dia, voltou outro dia. E ainda tinha vestígios de incêndio ainda. Forte abraço, galera. Fui com Deus. 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 Fui com Deus.